O chute do Iguaçu, côté Brésil. Ressentir! Ouques paraíes. Poder de l'étude! Là, c'est le côté brésilien, des chutes. A primeira parte lá-bas, é l'Argentina. As chutes, elas fazem 2 km de larga. Até lá-bas. Rio de Janeiro, a plaga de Copacabana. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Ipanema Copacabana E o pain de sucre Café de la chanson Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Bela menina Que vem e que passa Um doce balanço Caminho do mar A CIDADE NO BRASIL 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 On protege Ava la peinture Fita agora, me leva ali na ponte e traz o carro aí para o Rodrigo lavar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.